Há insetos por todos os lados, de todas as cores, por cima e por baixo Há milhões, bilhões, bilhões, todos eles tão estranhos, diferentes de mim e você Há insetos de todas as formas, de tantos tamanhos por dentro e por fora Há milhões, bilhões, bilhões, todos eles tão estranhos, diferentes de mim e você Tem uma formiga dentro do açucareiro E uma barata que não sai do meu banheiro Meu cupim na minha porta Uma mosca no meu lixo Um mosquito me incomoda Ah, meu Deus, é tanto bicho Meu pequeno coração Bate, bate, faz tum-pum Quando vê mamãe, mamãe Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum Meu coração Bato com amor Bate, bateria, dilata Tum-tum-tum Minha paixão Pra onde eu for Faça minha eterna criança Ouça com muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele, passarinho Deixa transbordar de emoção Meu pequeno coração Meu pequeno coração Bate, bate, faz tum-tum Quando vê mamãe, mamãe Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum Meu coração Bato com amor Bate, bateria, dilata Tum-tum-tum Minha paixão Pra onde eu for Faça minha eterna criança Ouça com muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele, passarinho Deixa transbordar de emoção Sapo na lagoa Quando tá atuar Não para de cantar Só toca sucesso E nem cobre ingresso É pra se requebrar Todo bicho quando ouve o sapo Começa a dançar Fecha na lagoa Vai de boa até o sol raiar Balança o balanço Balança o balanço E não pare para descansar Todo mundo viu que o jacareza De sapatia Sapo na lagoa Quando tá atuar Não para de cantar Só toca sucesso E nem cobre ingresso É pra se requebrar Quando o sapo canta Quando o sapo canta Até a lua Venha brilhantar O casal de fato Se paquera Para namorar Peixe tá doidinho Peixe tá doidinho Tá danado Para rebolar Na lagoa Na lagoa A festa vai até o dia Clarear Sapo na lagoa Quando tá atuar Não para de cantar Só toca sucesso E nem cobre ingresso É pra se requebrar Todo bicho Quando ouve o sapo Começa a dançar Festa na lagoa Vai de boa Até o sol raiar Balança o balanço E não pare para descansar Todo mundo viu Que o jacareza De sapatia Sapo na lagoa Quando tá atuar É pra se requebrar Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama E caiu com cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Pulando no colchão Vamos lá gente Alegria Vamos lá Vamos lá Vem comendo patatá Por boletinha Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pernas de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pernas de pica-pau Pernas de pica-pau E não vou parar No sol Mas vai de pular Pulando pra lá Pulando pra cá Pulando pra cá Muitos pulando na cama Por boletinha Num pra cima Um pra cima Um pra cima Um pra baixo Pra cima Um pra baixo Pra cima Um pra baixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se não te palma Jovem lá Aprova muito O que quer Bé 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 Música E danço só de dar cidade Só de dar sua pena Pela cidade O menino faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pela cidade Eu vou morrer pra Eu vou morrer pra Pela cidade Aviso no paz bim-bim pim baim Bim Baim Diva por Mim Pela cidade La Vida Parabéns, parabéns, parabéns. 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 Tchau, tchau! . . . . . . Maravilha! Azul! Azul? Vamos lá! Aba-cate! A-pa-cate! Você acha que tá voltando alto? Tá, muito! Costas! Vai pra cá, você vai pra cá. Agora vai ter clamor. Agora vai ter clamor. A pátria Sim! Não faz Sim! Não torneia Sim! Quem tá feliz já dá pra cima e tá feliz! Agora vai ter clamor. É só na caminina. Sempre despedindo. Só nos cantos sem minas. Só nos cantos sem minas. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sí, um sopita, 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 sopita. Viva do Senhor Pão! A Sofia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A Sofia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Viva Sofia! Viva a família, viva todo mundo de Deus, o primeiro amigo da princesa. Viva Sofia! 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 Viva Sofia!